Falando de moda no Black Friday, nós estamos na Louvre e toda a loja com 50% de desconto. Exatamente, é o Super Black Friday, 50% de desconto na loja inteirinha. Você vai adorar. E ainda por cima, para dividir, 50% de desconto na loja inteira. O melhor Black Friday, aqui na Louvre, Ribeirão Preto, Rua João Feiteado, esquina com a São José. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho